Eu sei que é um segredo E eu tenho que manter Mas eu quero as luzes de luz Sim, eu quero as luzes de luz E eu não quero correr Eu não quero correr nenhum É aqui, é aqui Ovalride Puxa ai Mais uma corridinha pra nós Vamos embora Será? É isso ai, cachorros e cachuras Bora, tchau Vamos embora Vai cagado Olha lá O monstro também Eu fiquei Deu uma leve pulada ali Chubilubilu, o Dedesca em primeiro como sempre Chubilubilu Esse cara como sempre não pega tanto forte Do Goku Vamos contar mais em primeiro Ia mandar um salto pro meu parceiro Isaac, cabeça de balão Um baloninho E cabeça de bexiga E aí É nóis Rodei 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 o Dedesca ali Olha o outro Tá lasca, de novo Voando que mehr Cabeça de bexiga Duas piruita Uma piruita Cabeça de bexiga Gravei Nossa, agora vou voar Diga que eu saiu de casa Minha mãe me disse Olha, BigLaw Tá na frente Tá na frente Acelera aí Não, não, não Foi ver se tem rap no prédio Ali Pronto, tem que ir Ah, demônio Achei Foi sem querer Sem querer, mano Você veio de frente pro meio Tô um monster Me atrapalhou Errei Mó treta Mentira 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 Ah, errei no final Não chora Um asdo Cadê os caras? Ó Pagando esse Valade aí Você voa Você voa igual o balão, mano Né? Fora, né? Voo igual o balão Cabeçinha de cunha É nóis, BigLikes Cabeça de cunha É o Game É o Game Bullying É o Game Bullying Uma corrida zoando o cara Zé gota Zé da gotinha Como que vai o nosso Channel Monster Channel Acompanha lá É isso Monster Channel aí, filho Cabeça de cunha Cabeça de cunha E a cara na lomba Caralho Quem já bateu a cara na lomba aí? Eu tô saudando a mandioca Você não sabe o que é bom É bicha É bicha E aquele escorregão em garata Nem vou postar no canal, tá? Tem que postar pra rapaziada ver Não, jamais Muita gente pedir vai ter que postar É, jamais Com cerveja Eita, lasca Errei Demônio É aquele Acabou ganhando as coisas Vou perder Errei esse demônio Caí Eu caí Eita Foi pro outro lado Ah Ami Fost Fó 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 Ami Fost Fó Fó Pagou lá, moleque, é nóis. Chora.